Olá, mães e pais de pequenos e plenos, quero conversar com vocês sobre acolhimento do bebê. Eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes, tem famílias aqui que são veteranas, que fizeram o curso de gestação, nascimento e desenvolvimento e que já sabem tudo sobre acolhimento, sobre formação do vínculo, sobre desenvolvimento, mas a chegada de novas famílias que estão acompanhando pequenos e plenos, ela está sendo muito grande e eu recebo todos os dias assim muitas perguntas e muitos comentários perguntando sobre cama compartilhada, sobre acolhimento, sobre o uso do slim, sobre se colo é bom, se colo é ruim, se estraga o bebê e coisas do gênero. É muito importante que periodicamente a gente resgate esse tema porque ele é o pilar principal do nosso trabalho, que é a preparação das famílias para o acolhimento daquele bebê que vai nascer e eu vou falar sobre isso quantas vezes for necessário. Então, para aqueles que estão chegando agora, que estão na gestação, essa informação é muito importante e para aqueles que os bebês já nasceram, vai ser muito importante também porque vocês vão poder resgatar algumas coisas que eventualmente vocês tenham perdido no início do caminho e que vocês possam colocar em prática agora e que certamente será muito bom tanto para o bebê de vocês quanto para toda a família. A base do nosso trabalho é o entendimento de que a gestação deve ser vivida com consciência e com uma preparação adequada para a chegada do bebê que vai nascer. Grande parte das famílias se prepara fazendo pré-natal, fazendo as consultas obstétricas ou com a parteira, fazendo exames, preparando enxoval e assim com medidas muito práticas para a gestação, para a gestante e medidas muito práticas para o ambiente onde o bebê vai viver. Mas muita gente esquece de olhar para o principal que é o bebê. Então, como eu me preparo para lidar com esse bebê que vai chegar? Como é que eu vou entender as necessidades dele? Como é que eu vou conseguir acolhê-lo de uma maneira consciente, de uma maneira assertiva? A nossa cultura está repleta de crenças, de informações que privilegiam o consumo, a compra de itens para enxoval e que não falam sobre o principal que é a necessidade básica do bebê e o que nós podemos fazer para atender essa necessidade. E eu falo para vocês, quem tiver oportunidade, quem estiver assistindo isso que eu estou falando agora e que estiver vivendo a experiência da gestação ou que tenha parentes, amigos que estejam na gravidez, compartilhe, porque essa informação vai ser muito importante e organizadora para eles. A principal necessidade do bebê ao nascimento é contato. Então, você fazer um quarto lindo maravilhoso, colocando o berço, comprar bebê conforto, comprar cadeirinha que vibra, berço que vibra, enfim, uma série de itens para que você possa colocar o bebê em cima de uma cama, em cima de um berço ou em algum lugar, essa não é a maneira adequada de receber um bebê. O bebê não precisa de nada disso. Se você quer se preparar da maneira adequada para receber o seu bebê, você precisa de muito pouca coisa. Você vai precisar apenas dos seus braços, do seu colo para acolhê-lo. Esse bebê não precisa de berço, porque na fase inicial da vida ele pode ficar na sua cama ou ele pode ficar no berço acoplado, mas é importante que ele fique próximo do contato de vocês. é muito importante que vocês possam ter um sling para que esse bebê fique em contato com o corpo da mãe ou do pai ou de algum cuidador durante o máximo de tempo possível. Então, é muito importante isso, que vocês entendam que durante a gestação você tem um feto que está se desenvolvendo dentro do útero e esse feto durante uma grande parte da gestação ele tem já uma percepção das experiências que ele está vivendo dentro do útero. Então, a partir do final do primeiro trimestre, esse feto já tem percepção auditiva, então ele escuta os sons que estão chegando dentro do útero, como o batimento do coração da mãe, como a respiração, ruídos intestinais, a voz, a voz das pessoas que estão no mesmo local, outros ruídos ambientes, barulhos dos animais, enfim, todo o movimento acústico do ambiente é captado pelo feto durante a gestação, a música que está rolando dentro de casa. Esse feto, ele tem uma percepção tátil, que é do limite dado pela parede uterina. Então, ele durante toda a gestação, ele dorme e acorda num contato constante, que ele está passando ali braço, cabeça, perna, joelho na parede uterina, e ele desenvolve essa percepção de que o mundo dele é um mundo que é limitado, que tem uma contenção, e ele vive ali dentro numa ideia de que a vida é aquilo ali. Então, para o feto, o nascimento é uma experiência de uma passagem para um desconhecido. Então, esse bebê que acabou de nascer, se ele é colocado em cima de um berço ou em cima de alguma superfície, ele está dormindo e ele acorda, primeiro que, ao acordar, ele vai fazer um movimento procurando, tentando encontrar a parede uterina, e se ele está fora do útero, ele não vai encontrar mais. E se ele não encontra, e ele encontra um vazio, ele vai ter o reflexo de moro, vai ter o reflexo de susto. Você percebe a expressão de susto dele, os olhos muitas vezes ficam arregalados, esse bebê chora, e nessa hora, quando o bebê chora, como a gente não tem uma ideia de qual é a necessidade dele, nós vamos lá acolhê-lo, e muitas vezes a mãe já acha que esse bebê está com fome, coloca ele para mamar. E, certamente, se essas pessoas soubessem que esse bebê já tomou um susto porque não encontrou a parede uterina, de que ele procurou sinais de referência, e de que só depois do choro é que ele foi atendido, e se com esse entendimento você mantém ele mais acolhido, junto ao seu corpo, de forma que ele tenha uma percepção durante o sono ou ao acordar de sinais e de um acolhimento que remeta à experiência da vida intrauterina, esse bebê vai ser um bebê muito mais organizado. Daí a importância de deixarmos esse bebê no colo o máximo de tempo possível. E a recomendação que nós fazemos, nós defendemos muito o uso do sling, como uma forma de se proporcionar acolhimento para esse bebê, para que ele tenha o máximo de contato com o corpo da mãe ou de um outro cuidador, de forma que esse cuidador tenha as mãos livres para fazer outras coisas ou para circular, e que esse bebê permaneça nesse contato quase constante. Isso para o bebê faz muita diferença. Ele se sente muito mais acolhido, muito mais organizado, ele vai dormir muito melhor, vai chorar muito menos, vai tomar menos sustos, e essa transição da vida intrauterina para a vida extruterina vai acontecer de uma maneira muito mais gentil, muito mais tranquila, e vai chegar um momento em que esse bebê vai entender onde ele está, que ele está fora do útero, e vai começar a se interessar pela exploração do ambiente à sua volta, a exploração daquelas pessoas que estão no ambiente dos objetos, isso de uma maneira tranquila, progressiva, e que a família pode ir permitindo essa autonomia, esse distanciamento dentro do tempo do bebê, e ir acolhendo esse bebê na medida em que ele demande o acolhimento. Uma outra informação muito importante é que se fala muito, tem muita crença sobre a questão do bebê que chupa dedo, que isso não pode, que vai chupar dedo a vida inteira, e que você tem que impedir, e que deve colocar chupeta, ou seja, verdadeiros absurdos, intervenções extremamente traumáticas por desinformação. Porque aquelas crenças que chegam para nós, elas são extremamente prejudiciais para o bebê, são crenças que estão aí a serviço do abandono e a serviço do consumo. Então, lembrem, vocês que estão grávidas ou que viveram a gravidez, procurem lembrar que se vocês fizeram o ultrassom, fizeram as ecografias na gestação, é possível que vocês tenham visto o feto com as mãos na boca ou a mão no rosto durante uma grande parte da gestação. Normalmente, nós observamos isso a partir da vigésima semana. Mas, às vezes, falam, olha, o bebê está com a mão na boca, não é isso durante a gestação, né? O feto está com a mão na boca, o feto está sugando os dedos, o punho. E se fala isso, mas a gente não tem uma consciência do significado ou da importância dessa informação. O feto tem uma necessidade oral que ele satisfaz colocando as mãos na boca ou até mesmo o cordão umbilical como uma forma de organização, de se acalmar, de sentir prazer, de facilitar o sono. E é muito importante essa experiência também para o desenvolvimento dele. Então, quando o bebê nasce, como nós não temos essa informação, nós impedimos, nós cortamos a possibilidade do bebê seguir com essa experiência da satisfação através das mãos. O que é totalmente equivocado. Durante a gestação, ninguém vai dentro do útero para tirar a mão do bebê de dentro da boca. Mas, a partir do momento do nascimento, nós já queremos interferir e falamos que aquilo não pode mais, que aquilo está errado. E essa interferência, o impedimento para que o bebê coloque as mãos na boca, isso é uma interferência extremamente traumática. Porque, se esse bebê não consegue viver essa experiência da satisfação oral, esse bebê vai chorar. Esse choro, muitas vezes, é interpretado como fome. E esse bebê é colocado no seio e, como ele muitas vezes não está com fome, ele cria apenas o acolhimento, o prazer da satisfação oral. Ele suga o seio um pouco e ele já se acalma e já dorme. Mas, se a mãe já coloca ele num berço e não permite que ele coloque as mãos na boca, em seguida ele já vai chorar novamente. E isso entra num círculo vicioso, que é mamar toda hora, acordar toda hora, chorar toda hora. Esses bebês se tornam extremamente demandantes. É muito importante entender que o bebê precisa, ao nascimento, de acolhimento permanente. O bebê não foi feito para ficar em berço. O bebê não foi feito para ficar em cima de colchão, nem carrinho, nem bebê conforto. O bebê sai do útero para uma situação de acolhimento e de proximidade para que ele, durante um longo período, ele fique ainda com uma vivência, uma experiência permanente daquilo que ele viveu dentro do útero. que é a percepção da temperatura, do contato com o corpo materno, da percepção da respiração dessa mãe, ou de escutar os batimentos cardíacos, da temperatura corporal e desse acolhimento que faz com que ele, ao acordar, ele possa fazer movimentos de braços, movimentos de pernas, em que ele vai encontrar uma contenção. E não é um bebê que fica em cima de um colchão e cada vez que ele acorda e que ele tenta encontrar a parede uterina, ele encontra um vazio, ele toma um susto e chora. E por nós não entendermos, vamos só acolhê-lo ou atendê-lo quando ele chora. Mas aí já teve a percepção do susto, a percepção do estar num espaço que ele não reconhece. de estar num lugar desconhecido e esse susto que é seguido do choro para então nós acolhermos. Então, esse acolhimento pode ser muito anterior e ser um acolhimento o mais permanente possível para que essa transição da vida intrauterina para a vida extrauterina seja da forma mais gentil possível. De modo geral, nós defendemos que esse contato quase permanente do bebê com o cuidador aconteça até o final do terceiro mês de vida. Ou seja, o que corresponde ao que nós chamamos de esterogestação. Então, nós falamos que a gestação dura um ano e que durante nove meses esse bebê fica dentro do útero e que durante três meses esse bebê fica fora do útero, mas vivendo experiências muito próximas da experiência da vida intrauterina. Esse conceito corresponde também, dentro do que nós entendemos na abordagem Picler, que é aquela fase da formação do vínculo, em que a orientação é que esse bebê até os três meses não é necessário que você fique brincando com ele ou que você apresente objetos. Esse bebê não deve ser colocado para fazer exercícios, não deve ser colocado naquele tal parque de diversões com arcos, com móveis ou com objetos para ele ficar observando, nada disso é necessário. Nessa fase inicial, até em torno dos três meses, o mais importante para o bebê é que ele seja acolhido e que ele tenha a experiência do contato, da troca do olhar, seja com a mãe durante a amamentação ou durante o banho ou durante a troca da fralda ou com um outro cuidador e que seja uma fase em que o mais importante seja a presença e o foco do cuidador no contato com o bebê. Essa é a nutrição do primeiro trimestre. E só a partir dos três meses, então, é que nós observamos quando o bebê dá os sinais de que ele busca, de que ele se interessa pelo ambiente, na exploração de objetos, na exploração das pessoas que estão em volta, que ele está sinalizando que ele está pronto para viver os períodos em que ele vai para o brincar livre, com autonomia em que ele pode ir para o tapetinho e que ele vai ficando em períodos cada vez maiores já no distanciamento desse contato do acolhimento constante. Para que essa fase do primeiro trimestre aconteça de uma maneira satisfatória, é muito importante que vocês priorizem o uso do Slim porque ele permite esse contato permanente sem que você tenha que estar permanentemente com esse bebê no colo, o que é extremamente exaustivo e que impede que você faça outras coisas, em que você possa viver a experiência da cama compartilhada ou então pelo menos de ter o bercinho acoplado para que esse bebê fique o mais próximo possível. que os cuidados com esse bebê sejam feitos de uma maneira em que a presença, o olhar e o foco sejam permanentes e que o foco seja a construção do vínculo no primeiro trimestre. que se possível vocês dispensem, não comprem bebê conforto, a não ser aquele do carro que é importante para o transporte, mas não para ficar dentro de casa, que não é necessário comprar carrinho, que não é necessário comprar cadeirinha que vibra, que não é necessário comprar aparelhos para fazer o tal do ruído branco ou o que quer que seja. que a necessidade do bebê no início da vida é primeiramente contato praticamente permanente. E em segundo lugar, então, o aleitamento materno, se possível. Então, para vocês que estão chegando, que sejam bem-vindos, tem muito material sobre isso que eu estou falando, sobre acolhimento, sobre livre demanda, sobre sono, sobre o uso do Slim, dentro dos vídeos, dos podcasts aqui do Pequenos e Plenos. Então, que vocês possam maratonar, vocês possam ver esse material e incorporar toda a informação que certamente será muito importante na preparação, na gestação e também no acolhimento desse bebê que já nasceu. Muito obrigado.